GTA 5 como fazer missão. Aqui dá para ver que eu tô jogando com o Franklin e aí vamos supor que eu queira fazer uma missão com ele agora aqui. Como que você faz? Você vai olhar no seu mapa ali embaixo no seu mini mapa. Você vai procurar por alguma letra. No caso ele tem um M verde. Você também pode apertar ESC e vir no mapa grande aqui que você também vai conseguir ver. Tem um M lá para o norte aqui de onde eu tô. Então para você fazer missão você vai ter que ir aí nessas letras. Se tivesse a emissão para você, talvez você tem que atender o celular. Algum NPC está te ligando. Você tem que atender para liberar alguma missão. Ou então você pode trocar de personagem porque talvez com o que você tá jogando nesse momento não tem a missão para você fazer. E aí você tem que fazer a missão com algum outro personagem antes para liberar mais missões, beleza? Então você vai lá na letra e aí quando você chega lá vai começar alguma historinha, alguma coisa assim, que é aí o começo da missão para você fazer e aí vai aparecer o que você tem que fazer nessa missão, beleza? No GTA Online também dá para fazer isso, mas aí dá para você chamar aí amigos. E no GTA também você consegue missão aqui pelo ESC. Você vai no modo online lá em serviços e pode achar missão por lá, beleza? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.